Fala aí meus amigos e minhas amigas aqui do canal José Vlog o que acontece cara não tem nada que fazer mano nada sabe que é nada é hoje começou esse negócio aí do do dos fechamentos aí do dois dois estados aí só mesmo tá abrindo supermercado farmácia só não me engano negócio de pet de cachorro e né eu peço também para nós colaborar né vamos ficar em casa mas pode ficar em casa também é um pouco difícil daqui a pouco vamos começar com esse blog rapidinho de José você que estão chegando agora seja bem-vindo e o que acontece daqui a pouco José hoje são sexto não é 18 horas 18 horas tem e tem vídeo de José j.a.games é isso mesmo se eu não me engano ele tá postando ele tá postando na sexta-feira de Free Fire tá postando no domingo às 10 horas de Roblox é isso mesmo José j.a.games dá uma visitada lá no canal dele lá que você vai conhecer esse José aí esse José sou eu né a minha esposa tá aqui ó olá pessoal bom dia boa tarde boa noite beijão é isso aí vamos que vamos o que acontece e eu é meio-dia já cara meio-dia e eu deixei uma costela ali descongelando para mim fazer ela é costela suína vamos dar uma olhada na costela então vamos 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 dar uma olhada na costela ainda bem que caiu no 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 churinho essa lâmbra aqui ainda bem que caiu pessoal no meu pé depois caiu no tapete por adicata não tá ficando escuro não bom vamos que vamos vamos que acontece essa costela aqui cara é o bolso tá furado cara coloquei no bolso caiu Ó ó ó ó Jesus o que acontece é essa costela tá um tempinho já ó e ela tava ela tava no congelado chovei praxe ela aqui Vamos dar uma olhada aqui comigo, deixa eu baixar aqui com vocês aqui ó, tá dando pra ver que tá, ó, feijão aqui, dá uma olhada aqui dentro aqui, faltando dar uma limpada aqui na feijadeira aqui, aqui ó, costela, costela suína. O que acontece, essa costela suína, galera, é muito boa, deixa eu mostrar essa costela pra vocês aqui, eu cortei, cortei ela do jeito, do meu jeito, ó, aí eu vou fazer o que com ela? E eu vou fazer como com ela, eu vou jogar mesmo só o grosso, só o grosso com um aro só isso e jogar na, nessa pecinha que vindo aqui ó, nas faixas. Vou jogar aqui, mas eu não vou fazer agora não, ou vocês querem que eu faça agora? Ficou escuro, ou você quer que eu faça agora? Eu não vou fazer agora não. Então, o que acontece, cara, hoje, hoje eu tô de folga também, o que acontece, cara? Deixa eu ver que você já vê esse tipo de sal aqui, tem um sal, ó, deixa eu vir pra cá aqui, tem uma parte tá ficando escuro, deixa eu acender essa lâmpada aqui, pra ver que vai dar uma melhorada. Olha, você tem um tipo de sal, que o sal, ele é, a minha esposa compôs esse sal aqui, cara, ó, ó, esse sal aqui, que ele é um pouco, um pouco daquele tipo sal grosso, não tem? E tem um outro tipo de sal, que ele é em pó, tipo pozinho. E aí, André, qual o nome desse tipo de sal aqui? Esse daí, José, eu esqueci o nome dele, acho que ele é sal vegetal, esse é mais saudável que o outro, que é sal iodado moído. Aquele sal, você falou que é sal vegetal, mas ele... É sal marinho, ele é vegetal, se não me engano, o outro já é sal marinho iodado, esse é bem melhor, é mais natural, é tipo um sal do Himalaia. Mas ele, mas ele não, a diferença dele pra aquele outro é qual? Ah, tem que, eu acabei de falar, ele é mais saudável, ele tem menos sódio, e ele é granulado, o outro é mais sódio, ele é tipo sal vegetal, o outro já é sal marinho, do mar. Mas eu posso, é, que eu posso, tipo assim, é, é, colocar com a mesma quantidade do outro? Você vai provar, com certeza, é, é, é a mesma questão de salgar, tá na mesma proporção, eu acho, não sou entendido muito nisso não. Entendi, quer falar de quê? Porque eu nunca usei aquele tipo de sal, entendeu? Entendeu? Não é, dona risada. Só Jesus, né? Então, vou fazer o quê? A costela ainda, ela tá aqui um pouco... A costela tá um pouco congelada ainda. Mas, é isso aí, cara. Daqui a pouco eu vou fazer ela, eu vou... Rapaz, eu gosto muito de carne, ó, a carne boa mesmo, que eu gosto de suíno, é, é o carré, que é conhecido como, conhecido como bisteca, e a costela suíno. Entendeu? Eu prefiro também, o de quê? Eu prefiro também, é, carne assada, ensopada. Mas, é, qual o tipo de carne, José? Você prefere, então? Eu prefiro, é, pais, é, todo, é, eu vou falar a verdade com você, todas as carnes ensopadas é top, cara. O que manda o tempero. Entendeu? E também, e assado também, entendeu? Isso daí, não, não, eu não tenho um... Ah, prefiro mais essa, que não vá daquela, não. Prefiro de todas, todas são boas. Entendeu? E, vão que vão. Deixa eu ver aqui, cara. Nesse canal, você que estão chegando agora, seja bem-vindo. Entendeu? Seja bem-vindo, deixa eu não comentar lá embaixo que você... Achou desse vlog que eu estou fazendo, por causa de que não tem... É, tipo assim, eu não tenho muito o que fazer, por causa dessa... Dessa, é, dessa situação que está acontecendo aí no, no país, né, cara. Nessa Covid-19 aí, não tem muito o que, ou... Entendeu? Aí, o que acontece? E vão com o José aí. Eu posto o vídeo, nesse canal aqui, todos os sábados, às 18 horas. É isso mesmo, 18 horas, o José posta um vlog legal aí. Tem, tem, rapaz. É, só pra você ter uma ideia, cara. Eu fiz até um tour pelo meu quarto. Eu fiz um tour pela minha... É, pela minha sala. Deu um tour legal. Eu falo detalhes, o... O que tem e explico algumas coisas lá. E não foi o A ainda, não entendeu? Não foi o público ainda. Mas tá programado. Tá programado pra ir, é isso mesmo. Tá. Ele tá programado pra qualquer dia desse aí sair. Eu não lembro qual data aí eu coloquei lá pra ir o público, mas... É, eu sei que é às 18 horas. É, é, por isso que eu falo o seguinte. É, se inscreve no canal. Deu, aperta no sininho da notificação. Porque quando o José postar aquele vídeo do YouTube e do meu quarto, vocês estarem consciente. Entendeu? E vão que vão. Foi mais ou menos isso, ó. E não... Não tem muito... Entendeu? Não tem muito o que fazer, ó. Em casa não. Olha, daqui a pouco. Não, olha, daqui a pouco não. É, seis horas, cara. É, que é às 18 horas que eu vou postar. Que eu vou assistir o... Que eu vou assistir o... O jogo do José Vlog aí. É... O jogo do José J.A Games. É... Free Fire, ensinando várias técnicas para você sobreviver no jogo. E o... O vlog foi isso aí. Então, daqui a pouco vou fazer aquela costela. Vou almoçar. Já tem lá o quê? Tem lá, cara. Tem lá um cuscuz. É cuscuz que fala ali, José Maralina? É cuscuz. Não, mas cuscuz é o nome que fala, né? É, você vai fazer cuscuz. O produto que você vai utilizar... O produto que você vai utilizar é qual? É, aquele farinha de milho. Eu esqueci o nome. É. É próprio para fazer cuscuz. Que milharina é a marca. Tem várias marcas. Ah, tá. Tem várias marcas. Deu mais. Mas eu não conheço que eu sou aqui do estado do Rio de Janeiro. Sou inúdio do estado de São Paulo. Não sei. Entendeu, Luiz? Ele não conhece. Conhece, Luiz? Não sei. Não sei. Vou lá mostrar a ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá mostrar a vocês aqui. Para que eu não saiba o que é cuscuz. Eu vou mostrar o pacote dele aqui, ó. Aqui, para essa marca aqui, ó. Essa marca não. Para esse produto aqui, ó. Aqui, aqui mostra, cara, ó. Deixa eu... Deixa eu só mostrar assim para vocês... É... Para vocês identificar aqui, tá vendo? Como é que ele é, ó. Esse produto aqui. Aqui, ó. A cuscuzera, tá vendo? Ele é conhecido mais aqui no... Lá para a banda lá do Nordeste, lá. Ah, mas é... 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 Como é que eu posso... Entendeu? Posso tomar café com ele. Posso ir jantar. Rapaz, você pode fazer o que você quiser com ele, cara. Ele combina com tudo. Tá vendo? Aqui vem explicando, ó. Ó. Tá vendo? Vem explicando. Vem explicando todos os pacotes. Se você comprar todos os pacotes de... Desse tipo de... Deixa eu mostrar aqui desse tipo de... De cuscuz. Ó. Olha como é que ele é, ó. Dentro, ó. Aí eu vou mostrar a você... Ele pronto. Porque eu jantei ontem. Ele tá pronto lá, entendeu? Deixa eu... Deixa eu pegar na geladeira aqui. Eu coloco ele aqui na geladeira. Porque... Fica melhor, ó. Essa cuscuzera nossa aqui. Tá na hora até ele comprar uma nova. Ó. Aqui, ó. Ah, como é que o isquinha... Só colocar lá no fogo, lá. Entendeu? Ó como é que ele é aqui, ó. Ó. Viu como é que ele é? É isso aí. Deixa eu guardar ele aqui de novo. Vamos guardar ele aqui de novo. Ah, esse aqui é muito bom de quê? Muito bom com leite. Vou dar um exemplo. Você faz aí um... Um feijão. Aquele feijão bem temperado, cara. Bem temperadinho. Aí você pega... Você pega e coloca o de o quê? Coloca... E coloca bastante caldo. Ele moradinho. Ele é muito bom, cara. Viu? Eu gosto muito dele morado. É... Dele moradinho, entendeu? Mas é isso aí, pessoal. O vlog foi isso aí. Seja bem-vindo aqui no canal do José... José Vlog. E vão que vão. Valeu. Até próximo sábado. Eu vou esperar vocês lá, hein. Vão que vão. Valeu.